Não existiria som se não houvesse o silêncio Não haveria luz se não fosse a escuridão A vida é mesmo assim, dia e noite não, e sim Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que quer ela fala mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia De silêncios e de luz Nós, uns medo e desejo, somos peitos de silêncio e sonho E certas coisas que eu não sei dizer Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer Tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais, mais alto ao coração Silenciosamente eu te falo com paixão Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Eu te amo acabado com quem ouve uma sinfonia Obrigada.